E como a Helena vai nos responder a pergunta sobre a vida e a obra de Chico Xavier Nós vamos começar perguntando para ela Qual a relação entre o médico Chico Xavier e a obra que ele psicografou? A relação de Chico com a obra começou no meio dos dedos, como todos conhecem Então ele se prontificou a trabalhar com os espíritos E claro, para isso ele fez aquela aliança que ele trabalharia segundo o que eles haviam preparado para essa obra gigantesca Ele não imaginava que fossem tantos livros E os próprios espíritos disseram que o curso do trabalho é que foram tendo mais recursos para trabalhar com esse médium Que no começo a gente sabe que toda mediunidade tem seus problemas de treinamento Então a obra dele começou muito cedo e se prolongou durante tantos anos Dona Helena, quais as características dele no trato com a doutrina? Ele como espírita e como é que ele lidava com o ser espírita, médium espírita? Ele já veio, médium preparado Mas naturalmente, o que as vezes nós como médiums Não nos preparamos pediomicamente para esta união De trabalhar com os espíritos em sintonia E Chico se prontificou fazendo com os espíritos de luz Na categoria de Emmanuel, por exemplo Então ele teve que fazer de sua vida Exatamente a conduta daquele médium que deveria trabalhar com a luz É isso que a gente muitas vezes imagina Que o mundo espiritual Ele se presta para vir dar comunicação E depois o médium é uma pessoa comum em todas as tarefas Pode ser assim Mas não quando trabalha com os espíritos Da evolução de Emmanuel, de Calvachutes Com aquela evolução desses espíritos Bezerra de Menezes Então Chico teve a conduta exatamente Para poder trabalhar com esses espíritos Ainda nessa questão da característica do médium Como ele foi como médium, mas junto à sociedade Aquela humanidade tão carente que ele tinha contato? Bom, ele já era um espírito preparado Agora, naturalmente ele teve que renunciar a muitos prazeres de sua vida Por que? Porque ele não poderia naturalmente Ter uma vida normal Como qualquer outra pessoa E nós vemos durante o seu trabalho tão grande É por isso que Emmanuel só o liberou Emmanuel era o seu mentor E que disciplinava para este trabalho Porque quando ele disse disciplina, disciplina e disciplina O disciplinou para este trabalho Então, ele só disciplinou Para que ele pudesse fazer alguma coisa Como, por exemplo, viajar Que ele veio a São Paulo De Pedro Leopoldo Para um congresso que houve no municipal Ele só o liberou Depois que o Chico havia dado testemunho Que era a pessoa que ele podia confiar E mesmo assim, teve um episódio muito interessante Por que? Ele se hospedou na casa de uma cidade Agora, o anfitrião é quem estava promovendo No teatro municipal Esse evento E durante a noite Ele recebeu vários amigos Para conhecerem o Chico Então, fazia muito calor E o anfitrião serviu Uma cervejinha fresquinha Mais gelada E o Chico tomou um copo Talvez nem um copo Mas ele conta Que teve uma cólica Contava Que a noite Se rolava No apartamento Onde eles tinham reservado Para que ele dormisse E ele pedia a Emmanuel Na manhã eu tenho um compromisso Tão grande Por favor Me dê alguma coisa Para que eu melhore Ele falou Não vou dar nada Você vai passar a noite Sentindo esta dor Porque você não veio Para fazer o que você fez Ele disse Mas fazia muito calor Beber-se água Porque você veio Para a doutrina espírita Para dar testemunha Então, o comportamento dele Com a doutrina Teve que ser isso Os outros podiam beber Ele não Se ele estava representando Num casamento Numa festa Ele brindava Mas não bebia Ele não se importava De levantar taça Os outros podiam dizer Mas eu vi o Chico com a taça na mão Vi Mas ele não bebia Mas ele não bebia Então o comportamento era esse Fidelidade pura Então, a menina Nós temos uma profusão de médicos Trabalhando muito seriamente Escrevendo livros Psicografando Trazendo mensagens E tudo E existe E é comum Entre nós Que se participe Particularmente Entre os brasileiros Uma mania Que a gente tem de se comparar E comparar coisas Coisas e pessoas Em relação ao Chico Existem pessoas até que Gostariam de produzir tantos livros Quanto ele produzir Mas isso é correto? Está certo? A gente faz esse tipo de comparação? Como é que fica a obra do Chico Em relação às outras? Bom Quando a gente Tem muita sede E você não está perto De uma fonte de água pura Você vai beber Pra saciar sua sede Por aquela água Que passou por estradas Riachos Que se contaminou com terra Com ervas Então Isso é Exatamente Aqueles livros Que às vezes Nem tem Aquela fidelidade A obra Agora Se você tem recurso E está perto Da fonte Pra que beber Água do riacho? Beba água da fonte Limpa Leia os livros de Chico E se cair em suas mãos Algum desses outros livros Que não são tão Eu diria Fieles da doutrina Você vai saber Comparar Agora Aí é uma questão Que às vezes Isso cai nas mãos De pessoas Tão sedentas Que até servem Muitas vezes Pra aprender um bom caminho Doutrina Doutrina Nós sabemos Porque a senhora Relata Entre os seus companheiros De trabalho Que Muita coisa Que se atribuiu ao Chico E até ficou famosa Ficou famoso O termo Chico me disse Não é? Muita coisa Foi tirada de um bom texto Ou mesmo ele não falou Não falou isso E a senhora também Já revelou pra nós Que ele tinha Muito cuidado Com aquilo que falava E tudo Ele confiava em algumas pessoas Muito profundamente Mas muita gente Solta coisas E a gente vê até uma certa Livros até publicados Coisas que a gente Desconfia que não foi ele O Chico tinha a preocupação Com a senhora Que viveu tão perto dele Com aquilo que ele produzia Com aquilo que ele falava Que poderia ser mal utilizado No futuro Se ele falasse Tentasse falar Emmanuel Corrigiria Porque Emmanuel Era o disciplinador E ele obedecia O seu mentor Mas o Chico Era um médium Vigilante E como médium Vigilante Ele não Falaria Coisas Que prejudicassem A doutrina Agora Às vezes Ele tinha Uma opinião Ele Como Chico Xavier Até podia fazer Por que não? Ah, eu acho Mas poderia ser Ele, Chico Xavier Agora Para você falar Uma coisa Que vai comprometer A doutrina Você tem que ver Se está na obra Escrita Porque ela foi Policiada E revisada Pelos Perfeitores Perfeitores Agora Dizendo que o Chico Falou em quatro paredes Ora Isso daí Não está assinado Pelos perfeitores Pode ter vindo? Pode não ter vindo Eu não vou assegurar Que ele não tenha vindo Eu convivi muito com o Chico Mas não estava com ele Vinte e quatro horas Por dia Anos após anos Então Muita gente Diz assim Ah, mas o Chico Me falou Agora O que ele disse Para a Nena Para a Maria Para o João Ninguém pode dizer Que realmente É o Chico Quem disse E tudo o que eu disser Vocês também raciocinem Se eu não estou falando demais Não é? Bom Aí eu vou fazer uma interferência Se os livros da Dona Nena Justamente ela fala O Araba da Copa E nosso Papa Ela fala E ela acrescenta Os documentos As cartas As coisas Por isso Na importância da obra Dona Nena Que a gente tem que reconhecer aqui Eles pedem mais livros Porque quando eu falo com vocês Isso Mas a senhora Tem muita coisa Para contar Com o Chico Mas se eu não tiver Testemunho Para pôr no livro Eu preciso tomar cuidado Para não escrever Como muitas vezes A gente vê livros aí Que desmentem A lucidez Do médium Chico Xavier O Chico era uma pessoa Lúcida E como bom médium Equilibrado Não podia dizer certas coisas assim Em vão Como qualquer médium Que às vezes Desabona Ah, foi o Espírito que falou Entendeu? Não, não Tinha nada com isso O Chico O porquê O porquê que muita coisa Que o Chico produziu Ele não divulgou Por quê? Porque tudo tem sua época Nós vemos que normalmente Os livros mesmo Eles foram saídos De acordo com o que nós Poderíamos interpretar Teve a época Teve a época Do consolo As cartas Com as mães Teve a época Com André Luiz Para explicação Para que a ciência Também pudesse parar E pensar Que a doutrina espírita É ciência, filosofia e religião Então, os livros foram saídos De acordo com a necessidade nossa E alguma coisa, por exemplo Que o Chico escreveu Como cartas confidenciais As familiares Elas, muitas foram doadas E não se perderão Mas nós vemos que o Chico escreveu Muito mais do que está registrado Porque se alguém vinha E pedia alguma carta Ou algum recado O Chico escrevia Então, talvez Elas até apareçam Um dia Bom, Martina Nós temos hoje Certamente A senhora Como o Sr. Gaúcho Isa Rose Trabalhando na editora Diretamente Ou acompanhando Toda a evolução Da edição De livros espíritas Acho que tiveram Temos milhares de títulos hoje Mas muitos desses títulos Trazem Assim Praticamente Reproduzem Trechos Inteiros Frases inteiras Que foram trazidas Na obra do Chico Xavier Isso é bom? A doutrina espírita Como eu tenho lido aqui Muitas vezes É bastante nova ainda Então, nós não temos ainda Leis Que podem exatamente Corrigir este processo De plágio De cuidados Porque isto moveria processos Agora Nós vemos As coisas que as vezes A pessoa faz Ela No entusiasmo De lançar um livro Ou de dizer Que conheceu o Chico E ela Praticamente Plageia Muita coisa Se nós tivéssemos Essas leis Que pudessem ser levadas Mas teria que ser levada A tribunal Então, nós ainda Não temos Esse cuidado Que tem um escritor leigo Que se acontecer Com um livro dele Ele vai a tribunal Vai a tribunal E tira isso ali Então Nós temos que compreender Que passo a passo Até bem pouco tempo Quando foi dado Aquele Recomendação Que se fizesse Uma coletânea Dos livros Do Chico Para serem Mandados Para o prêmio Nobre Em nome da paz Quando A minha nora Estava ajudando A Marlene Rossi Severino Foi falar Com uma professora Da PUC E ela olhou os livros E disse Mas estes livros Seus Não podem Nem Participar Nas bibliotecas Porque eles Não tem ficha Catalografica Eram livros Ainda evitados Até pela febre Todos evitavam os livros Sem ficha Catalografica Então Veja Aí se corrigiu tudo Se fez a ficha Uma por uma Em todos os livros Para serem Mandados Para Suécia Para você ver Como são os Novos Novos Então Nós temos Muita coisa A aprender E a fazer Dona Nina Mas a gente pode ter uma esperança Em relação a essa Digamos Autenticidade Do autor Dos textos Porque já estão desenvolvendo Programas Para identificar Os plásticos Em teses De doutorado Mestrado Me parece Que a obra Do Chico Já passava Parece que saiu uma revista Super interessante Alguma coisa a respeito Passaram a obra dele Por esse tipo de análise E eles A conclusão Filiam que era autêntica Agora precisa pegar Quem está cumprindo ele Pois é Mas o problema É que as vezes A gente observa Que em qualquer coisa Nós vemos Nas novelas No teatro A pessoa Pega Facetas Da obra Coisa Textos E desenvolve Segundo o outro autor Então É de análise Profunda Isto Agora Cabe a nós Estudarmos Foi que Analisarmos Ora Que data Foi feito O livro Do Chico E o outro Mais novo Ele traz Um conhecimento Que já veio No outro No tal ano Então nós mesmos Podemos ir analisando Se somos bons leitores Se não A gente vai incluindo Qualquer coisa Uma coisa Dora Quando a gente lê Principalmente a obra Do André Luiz Revela Muita Muita Coisa Sobre Plano espiritual Como funciona O meio ambiente A ecologia Do plano espiritual Mas a gente também fica meio frustrado porque faltam algumas, pelo menos no conhecimento que temos no momento, até o momento, a gente sente falta de algumas coisas de aprofundar. Então, na sua opinião, a senhora acha que os médios deveriam focar esse tipo de trabalho para nos trazer mais esclarecimento? Que média, Gisela? Eu pergunto se será que aquele médio que com um quinto de cerveja teve uma cólica, ele vai trazer uma novidade? Ele vai ter o regime que o Chico teve com todos os prazeres que ele poderia ter tido e não os teve? Com todo o dinheiro que ele poderia ter tido e não teve? A gente precisa acreditar numa novidade, vendo a vida do médium. E hoje a gente não vê muito médium que renuncia à família, ao dinheiro, até à honra, ao poder, a tudo. Então, que médium? Eu prefiro ficar com o que já sei por André Luiz, através de Chico, né? Porque médium, como Chico, eu não conheço, você conhece? Vocês conhecem algum? Então, essas novidades têm que ser passadas na peneira. Há pouco tempo, uma pessoa da casa disse, Ah, mas o medo lá fora, a vida dele é uma coisa, que deve ter outra. Não importa o que ele faça lá fora, né? Não importa o que ele faça lá fora. Ah, importa. Ah, importa. Porque em mediunidade e sintonia, ele vai ter sintonia com o que ele faz lá fora também. Não é só na sessão, não. É lá fora também que ele vai ter sintonia. E eu não vou aceitar, por exemplo, isso, prefiro aceitar as obras do nosso Chico. Quando apareceu o médium assim, olha, diz que Emmanuel já estava encarnado. Quem sabe nós vamos ter Emmanuel, com a disciplina que ele pôs ao Chico, né? Ele pode aparecer também. Bem educado, curto, inteligente, bom médium, vivendo na nossa sociedade, vivendo no mundo sem ser o homem do mundo. Quem sabe aparece aí, né? Não sei. Então, né, então, hoje, ainda nessa sequência desse raciocínio, tanto a obra chegando e a gente irá insistindo para as pessoas se apegarem à fonte viva, à água pura que a senhora tem falado, citado. No que que nós podemos nos beneficiar, lendo e estudando a obra, a obra que o Chico trouxe, que numa existência a gente não vai conseguir, nós sabemos. E também conhecendo a vida. A senhora está comparando, assim, a renúncia. Nós também precisamos renunciar, para sermos melhores, tudo isso. É, cada um renuncia ao que pode. Agora, ah, também vai receber o que o mundo espiritual pode dar. Isso é assim, ele não obriga. Ninguém obrigou o Chico a ter essa vida. Ele também renunciou. Agora, você falou da obra que sai. O Chico nunca deixou de estudar a obra de Kardec. O Chico estudava o livro dos Espíritos. O Chico ia na fonte viva da codificação. Agora, os médios, normalmente, que a gente vê muito por aí, se você comparar alguma novidade que tem com a codificação, você vê o erro. Então, qual é o problema? O Chico estudava o livro dos Espíritos todos os dias. O Chico nunca deixou de estudar a codificação. Hoje, quando, às vezes, você pega uma obra que nem é discografada, mas ela não condiz com a codificação. Então, já não está na fonte pura. Já passou pelas ruedas e pelos liachos, não é? É esse cuidado que a gente tem que ter. Claro que tem coisas boas. Tem também. Também saem coisas boas. Mas a gente não vai ficar estudando só o Chico. Não se diz isto. Nem ele fazia isto. O Chico adorava um bom escritor leigo. Fazia questão de conhecer, de parabenizá-lo. Conversava com eles. Então, o Chico mostrava da boa literatura leita também. Sombras, por exemplo, do Herculano Pires, que não são médios únicos e são de excelência. A gente não vai dizer que só vai ficar. É preferível uma boa obra que não seja mediúnica do que uma recebida por um médio e que ela não condiz com a codificação. E o Chico fazia isso. D. Mariana, o Chico desencarnou em 2002. Nós temos já 16 anos, fazendo agora nos próximos meses, de seu desencarno. Ele está fora. E a gente sente que fora, digo, fora ter suado, encarnado. Ele está fora, digamos, do circuito. E a gente vê que existe muito interesse em novidades. Novidades, novidades. A senhora acha, pela experiência que a senhora tem, que o Chico pode ser esquecido, quer dizer, como andar com a evolução dessa sociedade que a gente tem na busca só de coisas novas e novidades. A senhora acha que na obra dele tem novidades que ainda não foram vistas, percebidas? E aí, quando se esquecido, o público não é muito assim. Quando a gente lê e relê com cuidado, a gente vai sentir quanta coisa você aproveita. para falar, às vezes, a gente, qualquer um pega o livro, a primeira leitura lê assim e não percebe. Por exemplo, há pouco eu falava lá de um livro, Mediunidade e Sintonia. Vocês viram aquela palestra da Júlia Nezu? Ela foi baseada nesse livro. Quem leu esse livro, Com Cuidado, Mediunidade e Sintonia, vai ver o que esse livro tem daquela palestra. Porque é um livro exatamente que fala que a sintonia com a mediunidade, ela está tão entrosada com todas as camadas do mundo espiritual. Pode estar com a mais alta, com o plano menor, menor ou menor. Então, é exatamente, a obra de Chico, ela tem que ser muito bem estudada. André Luiz, por exemplo, meu Deus, André Luiz, nós vamos ter que ler, reler. Às vezes, eu brinco, quando o doutor João fala, o senhor fala decorado de André Luiz. Mas é que o André Luiz não é difícil. É difícil de praticar. Mas ele é fácil de ler. Mas a gente tem que ler, reler, estudar, voltar atrás, vir para frente. Conferir uma obra de Kardec. Já fizeram isso? É fantástico pegar uma obra de Chico e Kardec. E você olha, ele não sai em nada da obra do Chico. E como precisa atualizar nada da obra do Chico, dona Né? Nós é que precisamos atualizar dentro da doutrina. Eu acho que o espírita tem que se atualizar muito parar de querer receber tanto espírito. Porque cada vez que você vem a uma sessão mediúnica e recebe espíritos, mais comprometimento a gente tem com a doutrina. Então, aprender com a doutrina que o maior fenômeno que nós podemos ter no dia a dia é um para com os outros. conversar, dialogar, se temer, amar, trabalhar. No menor advento da internet, ajuda ou prejudica a divulgação da vida do Chico e da obra do Chico? Bom, como tudo na internet, alguma coisa ajuda e outras coisas não. Da tal história, eu já vi chegar gente com receita para emagrecer que deu Chico Xavier. Mas que loucura, meu Deus! Eu já vi gente falando das coisas de Chico na internet que eu fiquei com pena realmente da pessoa. Eu falei, meu Deus, esta pessoa não adianta nem gastar saída com ela. Porque ela vai ficar embolido, sábado na internet. Então, mas ela ajuda, claro. Agora, também é um perigo na obra de Chico. porque nós vamos ter que ter cuidado se não vai fechar a livraria. Então, dona Daniela, em relação às livrarias e à internet, talvez uma reorganização das editoras em relação à autoria dos livros, aos direitos autorais, é uma fiscalização mais efetiva e ir para cima. Aí o direito, para a gente brigar com a internet, seria a justiça. Agora, nós vamos esperar que se ponham nessas leis que estão se pensando e estudando na internet. Porque roubar o que é dos outros não é direito, né? Agora, se autoriza, a editora autoriza, isso sim. Mas isso nós vamos ver. É, agora a internet é muito nova. E nós ainda precisamos de muito. Agora, você diz, o editor brigar com a internet é melhor o governo por ordem. E os meios de divulgação por ordem para que isso não se faça. Eles colocam assim, para não que defenda o seu interesse. e isso fica acontecendo no momento, né? Bom, mas a hora que eles mexem, por exemplo, com coisas que competem a política, por exemplo, já estão dizendo, o erro de fazer a campanha pela internet começou. porque a campanha política nessas eleições pela internet vai ser um perigo. Então, já estão pensando porque doeu para eles. E se eles puserem essas leis proibindo isto, também nós podemos entrar e proibir também o nosso. e nós veremos. Dona Helena, usando a frase do Humberto Eco, que as redes sociais, que é uma forma de comunicação mais direta e tem uma difusão extraordinária no mundo inteiro, ele disse o seguinte, que as redes sociais liberaram uma multidão de idiotas que elas falavam bobagens nos botecos e alguém mandava para a boca e eles carnavam, mas agora eles têm o mesmo espaço e o mesmo direito que o prêmio Nobel, por exemplo. Então, cada pessoa realmente sabia disso, quando a obra é que é que ela é referência. Mas isso, Darias, é como o fogo de fato. Ele vem, fala bobagem na internet e passa. Porque as pessoas vão selecionando também. isso é inevitável. Então, o progresso traz realmente isso, mas como nós dissemos, tudo ao seu tempo. Doutor, também em relação às gerações futuras dentro da doutrina espírita, o que o Chico pensava? Ele confiava no trabalho da época, não é? Porque eram as gerações que nós que estamos aqui agora. Nós somos a geração futura da época dele. Ele tinha preocupações com o país, ele confiava nessas pessoas, no futuro. Ele confiava no mundo espiritual e confiava no ser humano. É claro que ele teria esperança para que continuasse a obra, porque a doutrina espírita não era só Chico Xavier. E ele amava tanto a doutrina que é claro que ele depositava esperanças que viessem. E ali ele ajudou muito o médium novo também. Por quê? Porque depositava e deposita sempre no espírito evoluído que o outro possa dar continuidade. É claro que o Chico não ia ficar feliz se a obra que ele escreveu da doutrina corresponde. é claro que não. Ele quer que surjam outros médiums que venham realmente trazendo mais luz. Agora, que nós temos material para diminuir muito ainda, sem dúvida, para vir coisa nova, nós precisamos conhecer esta. Isso que é o problema. Porque o Espírita adora romance. Então, nós vemos lá na livraria, a vida de romance é uma coisa, basta que diga na ficha catalográfica que é Espírita, a pessoa vai e compra. Agora, você vai começar a ler, ele só fala em reencarnação, em Espiritismo, mesmo não tem nada. Reencarnação não é privilégio de Espírita. Muitas, mas muitas religiões, elas estudam que conhecem e praticam a reencarnação. Ora, nesta altura, este romance está usando nessa ficha o nome de psicografia. Mas, tudo isto é uma análise que normalmente a pessoa vai fazendo. Ela compra um. Vê que não é bom, não compra dois. não é? Vai confitar contra algumas obras de fé. Dona Lennar, nós todos sabemos que a história esteve muito, muito próxima há muito tempo ao Chico Xavier. Até para os nossos companheiros aqui, nós temos o Museu Chico Xavier aqui, com as coisas que ele deixou em sua casa, enfim, são histórias vivas do centro. E a história é sempre muito próxima. Depois que ele desencarnou, conta para nós. Essa proximidade continua? Essa sintonia com ele continua? Não tanto quanto eu gostaria. Agora, não posso dizer que não tenha tido contato com ele diversas vezes, mas sempre que eu tive era porque a coisa era muito, muito séria e tive ensinamentos profundos. Porque eu sofria, mas sofria bobo a mente. Ele, ele não sofria. Ele aparecia tranquilo para mim conversando, rito e dizendo que onde eu estou, a coisa é muito diferente. Eu sofria porque estava na terra. Então, os contatos que quando o Chico vem, é quase que demonstrando que não sofra por pequenas coisas, a evolução se dá pouco a pouco. É calmo, vai com cuidado, mas com calmo. Antigamente, não. Eu sofria, mas o Chico não falou isso e era capaz de brigar. E ele, na fundo espiritual, rindo. muito bem. Nós vamos encerrando, então. Gostamos muito e perdido, não é? Essas informações que a dona Nina nos trouxe e agradecemos a disposição dela de nos contar. Nós vamos, então, nos encaminhando para o final. Nós vamos pedir para a Rose que nos conduz uma agressão. Obrigada. Obrigada.